Tá aí. Quanto vai custar essa reforma toda? Tô aí de novo. O Eirado é porque a gente só. Isso não foi um planejamento que eu tenho a gastar? O que é que é gastar? É de começar a fazer a obra? A reforma? A reforma que não seja segunda-feira, eu vou entregar os papéis com o Alcunzão, pra dar uma olhada. Isso é importante. É transparência no dinheiro público. Com certeza. Que é o dinheiro do contribuinte, é o dinheiro do cidadão, e o dinheiro do cidadão do contribuinte tem que ser zelado, né? Tem que ser cuidado. Eu acho que a cidade do Timon e todo o Brasil, qualquer coisa que for fazer, que seja com o dinheiro público, não tem que ser secreto. Tem que ser transparente.